Justiça determina a transferência de líder de facção criminosa para o regime de isolamento penitenciário. Marcos Camacho Marcola, apontado como chefe de uma organização criminosa paulista, já está cumprindo pena no regime disciplinar diferenciado. São 22 horas diárias em uma cela individual sem direito a receber visitas íntimas. Marcola somente sai do isolamento para pegar o sol. As transferências de integrantes do grupo criminoso começaram no fim de outubro, após as investigações do Ministério Público. Presos estavam dando ordens de dentro do presídio. No mês passado, as autoridades interceptaram um plano para resgatar Marcola. Na manhã de hoje, agentes penitenciários em greve impediram o trânsito de veículos com detentos que seriam transferidos das penitenciárias de Martinópolis e Presidente Prudente, no interior paulista. A paralisação começou ontem. Além de melhorias no plano de carreira, a categoria reivindica reajuste salarial referente às perdas entre os anos de 2007 e 2012. No Rio Grande do Norte, 14 homens e 3 mulheres estão detidos no corredor da Delegacia de Polícia Civil de Macau, por falta de vagas no centro de detenção provisória da cidade. Há quase 20 dias, as mulheres estão amarradas com cordas por falta de algemas. Uma está grávida e outra amamentando. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado informou que as presas seriam transferidas até o fim do dia. Chegou a 10 o número de mulheres vítimas de queimaduras após bronzeamento artificial em Jatai, interior de Goiás. Quatro foram hospitalizadas e duas tiveram alta no domingo. Outras duas vítimas seguem internadas em Goiânia. Uma delas teve 80% do corpo queimado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária interditou a Clínica de Estética e a Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.